Agora, esse momento eu não parei que tá me puro. Puro? Puro. Bufo. Puro. Puro. Do nada. Rapaz. Chega aqui, Sarinha. Dá um abraço no... Eita. Boa noite. Ih, tá tirado. Chega aqui, Saran. Deixa eu ver se ele tá tirado mesmo. Tirado. Tô tirado. Olha o que eu tô cacanhado. Aí. Que isso, cara? Ele é gostoso. Já gosto de mulher. Eita. Eu te provo que eu gosto de mulher. Não pensei que nem eu tome nada. Ih! Ah! Peraí, eu vou falar contigo e tu some. É, boba. É, boba. O cara é difícil. Você acha que é qualquer homem que ele fala, mas não é o Bogadas. Tem que chegar com o carinho, né? Tá entendendo? Descruza o braço, Bogadas. Não bota no bolso, Bogadas. Aí não dá. Aí não dá, eu não sei o que fazer com o irmão. Caralho, tô pensando que ele tá aqui, ele tá aqui. Ele ficou. A gente chegou, eu vou fazer o que eu vou aqui fugir. Dá um videoflag fora de contexto, seu curtífero. Mais um vídeo. Mais um vídeo.